Um dos momentos marcantes da celebração de Nossa Senhora Aparecida na Igreja Matriz São Sebastião foi a consagração dos coroinhas na escadaria da igreja e homenagem à santa com o grupo de cordas da SCAR e a soltura de um enorme terço de balões. A homenagem aconteceu no encerramento da missa em Honra Padroeira do Brasil neste sábado dia 12 e lotou a Igreja Matriz do centro de Jaraguá do Sul. A homenagem reunir os coroinhas na Igreja Matriz comandos are no românagem. Obrigado.